A rede de gás natural será ampliada em Santa Catarina. Serão mais de 660 quilômetros em pelo menos 3 anos de obras. E serão mais 15 novas cidades com o produto, vindo por tubulações. Aliás, para chegar até aqui, o produto percorre cerca de 3 mil quilômetros desde a Bolívia. São 30 milhões de metros cúbicos transportados por dia. Esse é um dos destaques de hoje. Veja também. Saiba como evitar surpresas na hora de abastecer. Pensão alimentícia deixa de ser taxada pelo imposto de renda. Cadastro positivo para motoristas pode trazer benefícios. Ainda, semana será movimentada na Alesc com reuniões de comissões, sessões e CPI. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. Há quase um mês, os brasileiros que possuem carteira nacional de habilitação podem fazer o cadastro positivo. A iniciativa pretende garantir benefícios aos motoristas mais comportados nas estradas. Conforme deliberação do Conselho Nacional de Trânsito, a partir de agora, condutores que não tenham cometido infrações dentro de um prazo de 12 meses, terão direito a benefícios como desconto de isenção de taxas, condições diferenciadas para locação de veículos, contratação de seguros, tarifas de pedágio e estacionamento, entre outros. Os primeiros condutores que fizeram o cadastro a partir de 22 de setembro já estão com as vantagens ativadas para serem concedidas. Para ter direito a esses benefícios, o motorista precisa estar devidamente cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores, o RNPC. O cadastro é feito através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou no Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito, o Senatran, e pode ser ativado durante todo o ano. Ao finalizar a fase de cadastro, o motorista deverá dar consentimento para que seu nome seja consultado para avaliação de aptidão, para receber os benefícios. O Registro Nacional Positivo de Condutores está previsto na nova lei de trânsito e foi regulamentado em maio deste ano pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Já falamos aqui de doenças cardiovasculares e que são as que mais matam no Brasil. São cerca de mil vítimas por dia, mais do que o câncer. E o Nossa Saúde, que vai ao ar hoje, às 9 horas da noite, com reprise, entrevistou o cardiologista Daniel Medeiros Moreira, sobre o que fazer para evitar problemas do coração. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil. Nossa Saúde dessa semana, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, quais são os fatores de risco, sintomas, tratamento e principalmente vamos falar de prevenção, que é a melhor forma de cuidar desse órgão tão importante. Nosso entrevistado é o cardiologista Dr. Daniel Medeiros Moreira. Não perca! Apesar de negligenciado durante muito tempo, nas últimas duas décadas, vários trabalhos têm mostrado que fatores psicológicos têm sim associação negativa com a doença cardiovascular. Estresse, ansiedade e depressão, que muitas vezes foram relegados ao esquecimento durante muito tempo. Hoje, o cardiologista que quer tratar os fatores de risco tem que investigar isso, tem que tratar de forma adequada, porque sim, aumenta o risco de infarto e aumenta o risco de mortalidade cardiovascular. O ideal são atividades aeróbicas. Só que qualquer atividade física sendo praticada está de excelente tamanho. Então, aquela que faz cansar é melhor. Com a rotina de exercícios físicos e alimentação mais saudável, eu consegui deixar a minha saúde perfeita. Todos os exames estão perfeitos. O pequeno problema que eu tinha de arritmia cardíaca desapareceu, assim como a diabetes infantil também desapareceu com a rotina de exercícios físicos. Não adianta tu vir para a academia e depois comer tudo que tu bem entende. Também não é assim. A gente também tem que ser um pouco regrada também na alimentação, né? E cada vez mais, quanto mais o tempo passa, mais eu cuido da minha alimentação, sabe? Que eu gosto muito desse cuidado que eu tenho comigo mesma. A seguir, pensão alimentícia não será mais taxada pelo imposto de renda. Estamos de volta com o Jornal do Parlamento e o recebimento de pensão alimentícia não será mais alvo de cobrança de imposto de renda. A decisão tem impacto sobre os últimos cinco anos em que a Receita Federal taxava esse rendimento e o contribuinte poderá pedir restituição caso tenha pagado valores a mais ao Fisco. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal definiu que pensão alimentícia não é mais tributada pelo imposto de renda. Segundo a Receita Federal, quem declarou esses valores nos últimos cinco anos vai poder retificar a declaração e fazer o acerto. O ajuste dos valores pagos a mais pode ser enviado por meio do programa gerador de declaração no portal ECAQ ou no aplicativo Meu Imposto de Renda. O contribuinte vai precisar ter o número do recibo de entrega de declaração que precisa ser ajustada e manter o modelo de dedução escolhido quando o documento foi enviado. A Receita Federal orienta os contribuintes para terem cuidado na hora de preencher a declaração retificadora. O valor da pensão alimentícia declarado como imposto tributável deve ser excluído e informado na opção Rendimentos Isentos e Não Tributáveis e especificar pensão alimentícia. As outras informações devem ser mantidas como na declaração original. Mais detalhes você pode encontrar no site da Receita Federal ou baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda na loja do seu telefone celular. A autoridade fiscal brasileira reforça a importância de guardar todos os comprovantes referentes aos valores informados na declaração, inclusive na retificadora, que podem ser solicitados pela Receita Federal para a conferência até que ocorra a prescrição dos créditos tributários envolvidos. A Receita reforça também que estão sendo analisadas alternativas para acelerar a revisão dos lançamentos de ofício de declarações com rendimentos de pensão alimentícia. Os deputados estaduais têm semana cheia na Assembleia Legislativa com a realização de principais comissões da Casa e também sessões ordinárias, além da primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai tratar do aborto realizado em uma criança de 11 anos. A atividade parlamentar desta semana na Assembleia Legislativa inicia na manhã desta terça-feira, 18 de outubro, com a realização da reunião da Comissão de Constituição e Justiça a partir das 10 da manhã. À uma da tarde acontece a primeira reunião da CPI do aborto, que será de forma sigilosa, já que o assunto corre em segredo de justiça. A sessão ordinária está prevista para as duas da tarde. Para finalizar a terça-feira, os deputados membros da Comissão de Turismo e Meio Ambiente se reúnem às cinco da tarde. Já na quarta-feira, às nove da manhã, será realizada a reunião da Comissão de Saúde. Os parlamentares da Comissão de Finanças e Tributação iniciam os trabalhos às dez e meia da manhã. E à uma da tarde ocorre o encontro da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. A sessão ordinária tem seu começo previsto para as duas da tarde. Por fim, no dia 20 de outubro, quinta-feira, os deputados se reúnem para a sessão ordinária em plenário, às nove da manhã. Depois do intervalo, o gás natural terá ampliação da rede de distribuição em Santa Catarina. Voltamos com o Jornal do Parlamento. O governo catarinense anunciou a ampliação da rede de distribuição de gás natural. São mais de 660 quilômetros a mais em Santa Catarina. Santa Catarina deverá ganhar até 2026 mais 664 quilômetros de rede de distribuição de gás natural. Atualmente, essa fonte de energia é considerada essencial para a economia catarinense, abastecendo indústrias, comércios, residências e postos de abastecimento de veículos. São mais de 21 mil consumidores diretos, além de 123 mil veículos que utilizam GNV. Segundo informações da SCGAS, a Companhia de Gás de Santa Catarina, a ampliação vai fazer com que a rede passe a ter mais de 2 mil quilômetros de extensão e o número de municípios atendidos passará de 68 para 87. A SCGAS desenvolve o maior projeto de rede de distribuição do Brasil, que é o projeto Serra Catarinense. Ele nasce em Daial, passa por 16 municípios do Vale de Itajaí e conquista a Serra Catarinense a partir de Ponte Alta, Otacílio Costa e, finalmente, em Lages. O próximo grande desafio da SCGAS é o Planalto Norte, município de Três Barras, Canoinhas. Sendo que a gente já atende no Planalto Norte, São Bento do Sul, Campo Alegre e Rio Negrinho. E o olhar da SCGAS se volta ao oeste de Santa Catarina, pois a gente sabe que é uma região bastante rica, bastante pujante e que fará um bom uso do gás natural assim que disponibilizado. O diretor-presidente da SCGAS explica que, atualmente, 80% de todo o consumo de gás natural em Santa Catarina vai para o setor industrial. Os principais consumidores são as indústrias de cerâmica, no sul do estado, as têxteis do Vale do Itajaí e as indústrias de metal mecânica, no norte catarinense. A expectativa é que, com a expansão, um total de 147 novas fábricas sejam conectadas à rede de gás natural, modernizando e otimizando os processos de produção. Além da sua versatilidade, tem a vantagem econômica, quando comparado a outros combustíveis concorrentes, e, principalmente, ele traz um ganho de produtividade para as empresas que utilizam. Muitos processos industriais só são possíveis a partir do uso do gás natural e, nos dias de hoje, como energético da transição, o gás natural ainda contribui com essa agenda menos poluente, menos impactante ao meio ambiente, de forma a elevar os padrões de sustentabilidade das empresas. O investimento previsto pela SC Gás na ampliação é de mais de R$ 665 milhões, em média R$ 1 milhão, para cada novo quilômetro de rede. O valor inclui mão de obra e todo o material utilizado na distribuição do gás natural, inclusive os milhares de tubos de aço e de polietileno de alta densidade. O gás, que inicialmente vinha apenas da Bolívia, agora chega à Santa Catarina, de diferentes lugares do mundo. O gás natural que atende o sul do Brasil originalmente vinha da Bolívia. Hoje em dia a gente já tem um mix de suprimento com gás natural e gás importado através de terminais portuais ao longo da costa brasileira, de forma que hoje nós operamos com um mix de suprimento de várias origens. Temos gás importado, por exemplo, dos Estados Unidos, do Norte da África, do Catar. São fontes de suprimento que são operados hoje pela Petrobras, mas vivemos atualmente uma abertura de mercado onde novos agentes começam a colocar produtos também no mercado. A própria SC Gás começou a operar nas últimas semanas com dois novos supridores, além da própria Petrobras. Ainda falando de outros combustíveis, você sabe o que é preciso observar na hora de abastecer o carro ou comprar até uma mercadoria por peso? O Inmetro é o órgão estadual responsável pela fiscalização e de instrumentos de medição como bombas de combustível ou balanças de supermercado. Conheça o trabalho que esses fiscais realizam para garantir a credibilidade desses instrumentos e as dicas também para você saber identificar os equipamentos que passam por toda essa fiscalização e que foram aprovados. Na hora de abastecer o carro, muitos consumidores ficam de olho na bomba de combustível. Sempre observo se está zerada e, pessoal, vocês olhem se está zerada sempre. Por quê? Tem medo de ser enganada? Muito medo, que tem muita fraude por aí, né? O senhor chega a olhar se a bomba está zerada na hora de abastecer? Isso aí, sim. Por que o senhor faz questão de olhar? Porque eu posso levar um soco ali, né? Ali eu posso levar o fraude. Tem que ficar de olho? Sim. Mas o consumidor conta com uma garantia a mais na hora de abastecer. O Inmetro é o órgão estadual responsável por exercer as atividades delegadas pelo Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Mais de 10 equipes de fiscais percorrem diariamente os postos de combustíveis de todo o Estado para verificar a exatidão das bombas. A qualidade do produto vendido é analisada pela Agência Nacional do Petróleo. Os fiscais do Inmetro estão de olho no bom funcionamento das bombas. Esta aqui foi aprovada. E aí, está tudo ok? Sim, nessa verificação aqui deu tudo ok. Nós retiramos aqui 20 litros e confere com o que indicou no instrumento com o nosso padrão aqui. Em Santa Catarina, estão instaladas aproximadamente 20 mil bombas de abastecimento que são verificadas pelo menos uma vez ao ano. A Marilânia é gerente de metrologia legal do Inmetro e explica o que os fiscais observam. Ele tira os 20 litros da bomba de combustível e coloca na nossa medida padrão e verifica se esse volume entregue apresenta os erros dentro das tolerâncias do Inmetro, que é mais ou menos 100 ml. Além de verificar se a entrega de combustível está correta dentro dos limites admitidos pelo Inmetro, os fiscais se certificam de uma série de outros problemas que podem estar ocorrendo. Pode apresentar vazamento na mangueira, na parte interna da bomba. Quando ele abre a tampa ali para verificar a parte interna do instrumento, é justamente isso que ele está buscando. Se existe algum vazamento, a implementação de algum componente estranho. São feitos os testes de comprimento da mangueira, é feito o teste de vazão da bomba de combustível, de 40 ml de entrega do bico de abastecimento. Tudo isso ele fez ali durante a verificação, mas passou no teste. Quando a bomba é aprovada, o fiscal cola em local de fácil visualização este selo adesivo, chamado de marca de verificação subsequente, com o ano da próxima verificação. Ou seja, a bomba que está em dia com a fiscalização deve ter um selo informando o ano de 2023. Este posto está, contudo, em dia há vários anos. E para os funcionários, a fiscalização do Inmetro ajuda a manter a credibilidade do estabelecimento. Eu acho muito importante, porque é uma forma de provar para os consumidores que a gente está trabalhando corretamente, que eles não estão ser alasados, está entrando combustível certinho no carro, no veículo deles. Mas a Marilânia reforça que não custa nada ao consumidor também verificar o bom funcionamento das bombas. No momento do abastecimento, é imprescindível que o consumidor fique atento ao display do instrumento, para verificar se a bomba partiu do zero no momento do abastecimento. É importante verificar também se a bomba já apresenta o selo de instrumento aprovado do Inmetro, que é a marca de verificação com o ano, nesse caso, de 2023. Quer dizer que ela foi aprovada no teste do Inmetro. Além das bombas de combustível, o Inmetro também verifica a exatidão de uma série de outros instrumentos, como bafômetros, radares da polícia, medidores de pressão arterial e também as balanças comerciais, que estão em supermercados, padarias, açougues, todos os lugares onde o consumidor compra mercadorias por quilo. E é preciso garantir que ele não seja lesado. No próprio Inmetro, a Marilânia usa uma balança de 15 quilos para mostrar como é feito o ensaio de pesagem, que vai apurar se os erros de medição estão dentro dos limites tolerados pelo Inmetro. O erro máximo dessa balança que ela pode apresentar é de 10 graminhas na carga máxima. Portanto, aqui ela está pesando 10 graminhas a menos, mas ela está com o erro dentro dos máximos admissíveis. Nessa situação, a gente verifica também se em todos os cantinhos da balança ela está pesando regularmente, se ela não apresenta nenhuma divergência de pesagem nos cantos da balança. Nós chamamos esse ensaio de ensaio de excentricidade e aí ela recebe o selinho. Nas balanças mais precisas, que pesam miligramas, também são feitos testes. Neste caso, o peso medido pela indústria pode ser até de metais e pedras preciosas e a fiscalização evita grandes prejuízos ao consumidor. Tanto nas balanças do comércio, quanto nas bombas de combustível, a média de reprovação é próxima a 5%. Parte dessas reprovações geram autos de infração. Agora você já sabe, quando for comprar alguma coisa que precisa ser medida ou pesada de alguma forma, você tem no Inmetro um aliado. Para a sociedade catarinense, a atuação do Inmetro é muito importante, porque se nós imaginarmos esse percentual de 4% a 5% de reprovação, se considerarmos um único instrumento que esteja reprovado na nossa verificação, esse único instrumento pode apresentar um erro de 30%, 40%. Então, para o consumidor, é um dano grande para o bolso. Portanto, a atuação do Inmetro no território catarinense é de suma importância, não só para o consumidor, como para a indústria e comércio no todo. Porque é o Inmetro que vai garantir a justa comercialização e a concorrência leal. A longevidade aumentou. Santa Catarina lidera o ranking no Brasil com 79,7 anos. Essa vivência exige que algumas instituições ofereçam serviços para melhor idade. Acompanhe. Nunca é tarde para aprender. Apesar desta frase parecer um clichê, ela representa bem o que é educação na fase idosa. O aprendizado é inerente ao ser humano e até o fim da vida temos a capacidade de assimilar diferentes conhecimentos. Estudar e descobrir coisas novas traz benefícios em qualquer idade. O desejo de aprender, fazer pesquisa sobre temas de interesse e a interação social são alguns dos motivos que levam pessoas idosas a buscar o acesso à educação. O NET, o Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa da UFSC, é um exemplo do esforço nacional em busca do envelhecimento sadio. Ao longo desses 40 anos a gente já ofertou uma série de atividades com bastante diversidade. Hoje, nós trabalhamos com oferta de atividades socioeducativas para a comunidade. Então, a cada semestre, a gente oferta um hall de atividades semanais nas quais as pessoas acima de 50 anos podem se inscrever. E essas atividades são bastante diversificadas. Elas envolvem desde cursos de línguas estrangeiras, como também de atividades que vão envolver a movimentação do corpo, então dança, yoga, teatro, como também alguns cursos mais teóricos, como é o caso do curso de nutrição, do curso de matemática, por meio de atividades lúdicas, oficinas reflexivas, enfim, é uma série de atividades que são desenvolvidas aqui. Semestralmente, nós lançamos um edital de vagas para as atividades socioeducativas à comunidade. Então, um pouco antes do semestre letivo começar, normalmente ali pelos meses de fevereiro e de julho, a gente oferta as atividades daquele semestre. Tem um edital que é publicado no nosso site, divulgado nas nossas redes, a gente tenta fazer o máximo possível uma divulgação na comunidade e é via esse edital que as pessoas se inscrevem. Tem uma taxa de inscrição de R$ 70,00 por semestre para participar de atividade, mas as pessoas que não podem pagar podem solicitar a isenção desse pagamento da taxa. Isso para as atividades socioeducativas. Para a educação de jovens e adultos, a gente está o ano inteiro de portas abertas. Aos 66 anos de idade, a aposentada Maria Noeli Pires se orgulha de ter concluído o ensino fundamental pelo NET. A infância pobre e a impossibilidade de estudar naquela época não apagam a alegria das novas conquistas. Eu já leio bem, eu já li vários livros, né? A música, eu também já fiz aula de canto, já fiz um curso de dois meses lá no Silveira de Sousa. Eu cantei com piano, que eu nunca tinha cantado com piano. Tudo através do NET? Tudo através do NET. Daí, já. E tive um diploma. Eu tenho até hoje lá em casa o diploma. É guardado, eu tenho o maior carinho. Eu amo todo dia vir para cá. Eu acho que é ruim quando eu não venho. Todo semestre, o NET oferece cursos socioeducativos, como, por exemplo, cursos de línguas, teatro, de contação de histórias e até o cine debate. Para se inscrever, basta ter mais de 50 anos e contribuir com uma taxa única de matrícula por semestre. O polo de ensino Ejanet Ufiski tem como característica dos estudantes a animação, disposição e o desejo pelo conhecimento. Hoje, nós já temos certificados mais de 120 pessoas que passaram por turma de alfabetização, terminaram o ensino fundamental, seguiram aqui no ensino médio e muitos deles continuaram com outros projetos. Nós temos estudantes que, depois do ensino médio, ainda foram fazer enfermagem, isso da terceira idade. Nós temos estudantes que foram fazer o Cresci, nós temos estudantes que escreveram livros, nós tivemos estudantes que hoje estão fazendo mestrado aqui na Ufiski. Ou seja, quando eles chegam aqui, eles chegam, às vezes, por uma ideia de socialização, interação, e descobrem talentos e seguem seus sonhos e descobrem que existe um mundo de possibilidades para eles. O ambiente do NET é tão importante e inclusivo para esses idosos que muitos não querem mais sair. E o NET, eu acho que, para a pessoa que já está numa outra idade, que já está aposentada, é muito bom. É muito bom porque você está aqui, você está aprendendo, você está convivendo com pessoas da mesma idade, você está integrando, e isso, para a pessoa já mais de idade, é muito bom. Quer dizer, você está ali, você está participando, você tem vários eventos, você está dentro de uma faculdade, que isso é muito bom também, porque você tem um convívio com pessoas mais jovens. Então, eu acho muito importante o NET, o papel do NET para a terceira idade, eu acho fundamental. Exemplo de vida. O Jornal do Parlamento fica por aqui. Nós voltamos amanhã com muito mais para você. Até lá. Prontas? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto